Kebab à la maison. Digam lá se isto não é bom. Para fazer então o tempero para o kebab, vamos meter uma colher de sopa de sal grosso, duas colheres de sopa de pimentão doce, uma colher de sopa de alho picado, uma colher de chá de coentros moídos, uma colher de chá de pimenta branca, uma colher de chá de carilo, e uma colher de chá de cominhos moídos. Mistura tudo e está pronto. Vamos cortar aqui uns peitinhos de frango para poder temperar e fazer o nosso kebab. O frango já está pronto, cortadinho. Agora vamos adicionar aqui um iogurte natural, sumo de meio limão e metade do nosso tempero. Juntas o temperozinho ao franguinho e temperas tudo, misturas tudo. Agora vamos lá fazer o nosso kebab. Eu fiz aqui uma base de madeira com um espeto e é aqui que vamos montar o nosso kebab de frango. Eu fiz aqui uma base de madeira com um espeto e é aqui que vamos lá fazer o nosso kebab.